Música Diretor Serviço Saúde Município Hermeira, Zoni Alves Seteten Serviço Saúde Município Hermeira de Downé, menos médico geral Tapa médico na insenulo, nebedurante, destaca e centro no posto saúde e município hermera Passa e recrutamento médico geral e hospital nacional Nune dadangne centro no posto saúde balun la iha medico geral Baga iha nggb, entao sira na insenulo resi nida Maka muda falemai servis iha nggb, entao ita minus Tama medico sirane balu iha centro saúde, balu iha posto saúde Entao mudança idane, ame hassoro problema itoan, liliu iha medico sirane, nebemaka Vela for atendimento vai iha comandade sirane, iha area sirane mas o inyoteme iha posto saúde ho, centro saúde sirane Medico hamoto na insenulo resi nida, mai be iha filafali ba, wapa liha filafali mayer mera Asumi pua posisau nha sa sepi centro, iha na insenulo maka muda bahane ba Iha nggb, entao sira ni niha mudança idane, ahu iha pulan marxo nelaran Tamba proceso de reclutamiento idane beha nggb, halo iha pulan marxo tine indane Entao sira pasa, sira va servis iha nggb Sira imos pessoal saurisir selup, ori presta, fatin sira nebemak iha munisi permera Per hore valo presta saudi baga comunidade sira Hatamba problema ne, Ministra Saudi, odetem reafletas belo hateten Diretor Serviço Saudi, município sira niha proposta ba recurso mano Submete ona ba Ministro Saudi, mai be otavo governo Niha mandato besicremata ona, sei la bele resolve Honu ne, governação fon mai, mak bele resolve sito sangra feri Ele, conto at, pel recluta filafali, pessoal balone bebele Continua o sustituir fali ser niha, kolega serne bema Oshpital na, dalang ni ia, dependen niha orsamento Nodepende moz per diritor serne proposta Iha waten kat serne proposta tamana Mere ministro sauris precisa atarefa Recursus liu-liu, recursus orsamento nihan E belspera kat governação fon niha, sekalik ita iha budget rum Puntan ni sira bele hal detal manera Praat bele getang orsamento, praat bele kontrak Ditanya medekus infremeri sira atbet sustituir Se nurema maifatir ospital Tirdaro si servisu saudi munisi permera Total postus saudi tolo nulu resensia Sentru saudi hitu Nodadawne, medekus ral nebemak destak Iha sentru no postus saudi hamutuk tolo nulu resen Lambertuda Silva Agustinu Falucay, Jemen Iha sentru no postus saudi hamutuk tolo nulu resen Jemen O que é isso?